Primeiro corte de baixo, para tirar as vísceras do peixe. Tem um ditadura em cima. Tenta colocar a faca o mais rente possível. Solta! Vou colocar uma parte aí e levo, vai. Vamos lá, vamos lá. Justicaba! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá! Vamos lá. O que é isso? Vamos lá. 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 Pedro. 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 Música Eu te vi desabar, eu te vi, eu te vi Pega, 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 b Eu te vi Necessitadamente Bem milagre no salvado. Obrigado por assistir.